O vivo da Arena Corinthians, décima primeira rodada no campeonato estadual, Corinthians bicampeão, é o segundo colocado do grupo C com 15 pontos, tem 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, joga hoje diante da equipe Vamos pro jogo, mexe na bola, Bocelli, até o Avelar, pega em outra bola, faz o cruzamento, Bocelli, toca de cabeça, a bola vai embora Masinho, Masinho mete 3 dedos, faz o cruzamento, vem um toque de cabeça, já passou pra jogar do Michel Macedo, pé direita na bola, faz o cruzamento, a tentativa do Bocelli, uma, duas vezes Cadilisson, Pedrinho consegue fazer o cruzamento, ajeita a love, Bocelli de bicicleta Já autoriza, Sornosa, pé direita na bola, vem bola viajando, sobe pra cortar aqui atrás, quem tirou foi o Canu Pela direita consegue fazer o cruzamento na área, não chega no love, chega no Junoruxa, sobra no Pedrinho Pé canhoto, Ralf, vira lateral, faz o cruzamento, vem bola na área, a sobra do Bocelli, pé direito, bateu pro gol Frente, partiu Wagner love, Bocelli passou, Pedrinho tá na área, também love, Bocelli domina, faz a inversão, joga a bola pro Musso O toque do Avelar, voltou pra Pedrinho, do outro lado, ajeitou, pé canhoto, faz o cruzamento, vem mais um toque de cabeça Avelar Gol Do Corinthians Uma, duas vezes, Danilo Avelar marca Sornosa de pé direito, vem bola viajando, vem um desvio, a tentativa do love Já domina, já tá bola, precisa pra Bocelli, Bocelli tá de frente, pé direito Mateus Cavicchioli faz a defesa O gol Jadson pé direito na bola, vem bola viajando, vem um toque de cabeça do Henrique, a bola foi no O time do Oeste vem chute de fora do Betinho, Cássio soltou, a tentativa do Oeste vem, Cássio do Puta, love ganha, joga a bola por dentro do Jackson, toca na trave Já tinha acontecido isso na partida do Corinthians contra o Ceará, ele entrou numa situação